hoje é as 30 de julho a gente instalou aquela caixa ali, instalou a irrigação, encheu ela, botou aqui para irrigar tocanteiro, esse pé está influrando de novo, tinha dúvida, aqui a gente fez, ali embaixo a gente plantou um cajado não, no meio, no meio ali a gente plantou, a gente fez um, plantou o que, que hoje foi um tanto de coisas, eu acho que nem estou lembrando, plantou ali, não estou lembrando não, mas a gente plantou, plantou uma mandioca e plantou uma laranja Bahia, botando, dei uma coberturinha aqui, meu cacho banana está bonito, olha, está quase bom de tirar quase bom de tirar, e ali para baixo está plantando, vamos lá fazendo um café, né, porque meu sistema off-grid, gente, tem tempo que eu não mostro, o sistema off-grid está moendo, ó o sistema off-grid está moendo, ó flore, 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 absurdo, que já é quase 4 horas, né eu estava usando a bomba agora há pouco 4.7, 5, caiol, é o zoom power, botando para moer nós temos aí, tá, moendo, e aqui, o Itauem, Cicinval, nós já plantamos o cajá, não plantamos 2, 6 frutíferas, 8 frutíferas, 3 limão siciliano, 3 pocã, 3 baía, 3 pocã, 2 cajá, não 1, 3 pupunha, 1 caju, e 2, e 2, e P, tô fazendo esse vídeo aqui bem curtinho, só para ficar registrado aqui, tô morto de dor, nojo nas pernas, nos pés, nos tornozelo, até mais, tchau, obrigado, depois eu mostro como dá o canteiro